Agora mais um capítulo da crise nas contas do Rio de Janeiro. Os aposentados e pensionistas não receberam nada referente ao mês de agosto. E além disso, por falta de dinheiro, viaturas da Polícia Militar podem circular pelas ruas sem manutenção. Os carros da Polícia Militar do Rio fazem fila em frente ao galpão da empresa responsável pela manutenção. Os ajustes são necessários para evitar que a frota fique fora de combate. E não é à toa a corrida atrás da revisão. Por falta de dinheiro, será encerrado amanhã o contrato com a CS Brasil, que faz a manutenção dos veículos. Além disso, a PM terá que devolver as viaturas reservas até a próxima segunda-feira. A corporação informa que um novo processo de licitação já está em andamento e que o orçamento das unidades pode bancar os custos de manutenção da frota. Mas o fim do contrato é mais um sinal da crise financeira que penaliza a população e os funcionários públicos. Dessa vez, os aposentados e pensionistas não receberam nada referente ao mês de agosto. Para garantir o pagamento, a Justiça determinou o arresto de quase 472 milhões de reais dos cofres do Rio de Janeiro. Se o dinheiro não for suficiente, o bloqueio poderá ser ampliado em outras contas em que o Estado é correntista. Esse advogado explica que mais de um quarto do funcionalismo continua sem o salário de agosto. A gente já vive uma calamidade, que é a calamidade das pessoas que estão deixando de receber seus salários. Isso é uma calamidade não só social, mas privada. Cada um sabe do problema que está passando. A gente já vive uma calamidade das pessoas que estão deixando de receber seus salários.